A Universidade Federal do Rio Grande do Norte declara a abertura de concurso público, que visa preencher 103 vagas em diversas áreas. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Comperve, a partir de 17 de outubro de 2022 ao dia 21 de novembro de 2022. Com a taxa sendo de R$ 80 para nível médio, R$ 100 para médio profissionalizante e R$ 150 para superior. A avaliação se dará por meio de prova objetiva, prova discursiva e prova prática, de caráter eliminatório e classificatório. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.